Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscelino Pela, porque a vida é dura, pra quem é mole? Então vamos pra cima deles! E hoje, em especial, esse vídeo é para o nosso governador do Estado da Bahia, o senhor Rui Costa, e também para o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo Cotinho, e para o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, coronel Adson Machizini. Deixa eu explicar direitinho para todos os candidatos o que eu estou fazendo aqui mais uma vez. Hoje, 19 de maio de 2021, são 16 meses que vocês fizeram a prova, um ano e quatro meses. E também vamos pensar em quando foi publicado em diário oficial a autorização do concurso. Então vocês sabem que foi no dia 19 de julho. Aí temos o quê? De 2019. Então, 22 meses. Vai fazer dois anos. Dois anos que foi. Todo mundo começou essa porreria aí pra estudar pro concurso, e muita gente vem estudando há muito mais tempo. Então eu vou falar a situação do concurso aqui, mas também já falando diretamente com o senhor governador, porque um assessor dele me garantiu que ele vai ver esse vídeo, eu tenho que ser bem breve aqui. Então, senhor governador, senhor comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, eu só queria passar para os senhores que os homologados, eles realmente, eles merecem ser convocados. Agora, por que eles merecem ser convocados? Eu entendo. O pessoal está colocando, entregando documentos ao senhor, e isso já foi passado pra mim, que não era possível. Ah, tem de chamar 700 pessoas a mais, 700 alguma coisa. Não, não é tudo isso. Tivemos 2.766 candidatos que tiveram suas redações corrigidas, tiraram uma nota acima de 60%, depois tiraram uma nota altíssima pra ficar dentro da nota de corte, que é 1,5 vezes pra ter direito, o número de vagas é pra ter direito à correção da prova discursiva. passaram pela prova discursiva, alcançaram a média acima de 60%, aí passaram por todo aquele período de suspensão do concurso, os recursos das questões e muita coisa. Depois veio a hétero-identificação, aí passaram por todo o processo de hétero-identificação, aí aguardaram mais um tempo até quando saiu a homologação do concurso, eles todos foram homologados, e agora eles aguardam ser convocados, porque quando saiu o resultado, pra eles todos, já tava dentro do concurso. Quando saiu o resultado e ficaram dentro da lota de corte, eles acreditaram como nos concursos anteriores, todos que tiveram a prova discursiva em 2017, foram convocados. Só que, eu sei que foi colocado lá apenas mil vagas no edital, e o senhor sempre prometeu que são duas mil vagas, né, vai chamar mil mais mil. Só, senhor governador, senhor comandante, o senhor entende que sempre convocou 25% a mais. 25% a mais. E dessa vez não teve. O pessoal novo que ingressou pra trabalhar na Saeb, ele não conhece, ele desconhece, aquela regrinha que foi criada no passado, ele sempre chamar 25% a mais, porque sabe que muitos não vão comparecer, e não compareceram, né, muitos também vão ter algum problema em algum dos exames pré-admissionais, então no final a gente vai perder em torno de 15% dos candidatos aí. E depois isso também vai acontecer com a T2, e pra ficar chamando, ah, vamos chamar 150, aí vai ter que repor, daqueles 150, 20 não comparecem. Por quê? Muitos passaram em outros concursos, muitos passaram pra oficial, muitos passaram pra guarda municipal, e como já começou o curso de formação lá, não querem largar mais. Então acontece isso. Eu sei que a Polícia Militar da Bahia, e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, está precisando desse efetivo. Então não são 766 a mais, como está sendo pedido. Não. Serão os mil e mais as reposições, que aí vai dar em torno de 400, 450, ou até mais. Então só vai ficar ali 200 e poucas pessoas. Por que não convocar todos? Ainda mais que tivemos um período grande. esse pessoal ia incorporar em abril de 2020, e a outra turma ia iniciar o curso de formação em abril de 2021. Então já estamos atrasados. Um ano por causa da pandemia. Só que a polícia não parou de perder. A polícia continua muita gente perdendo a vida, muita gente indo pra reserva, e a violência, a criminalidade, todo dia tem concurso pro crime, estão aumentando. Então, senhor governador, eu peço encarecidamente que o senhor analise bem esses números, e como o senhor já falou numa última live aí, vou deixar a critério do comando da Polícia Militar da Bahia. E lógico que a gente sabe que também do comando do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Então eu peço encarecidamente pela família de todos esses guerreiros e guerreiras que foram aprovados, tiraram notas altíssimas, que o senhor comandante Paulo Coutinho e o senhor comandante Alisson Bastizini olhem por todos eles e convoquem esse pessoal. Vai ser melhor pra corporação, um pessoal de nota altíssima, nota acima de 75%. Pessoas que estudaram muito, Juazeiro não teve ninguém abaixo de 80%, imagine. Então, tá na mão dos senhores. Também vocês podem ver aqui o que vem acontecendo, vai passar um vídeo aí mostrando os projetos que o pessoal fez na Emoba, de doação de sangue. Agora vamos começar uma campanha de doação de alimentos. Também tivemos lá na entrega de viaturas. Então a gente vai deixar os vídeos aí pra contar a história. mas pelo dia de hoje eu só peço aos senhores que convoquem o mais rápido possível todos esses guerreiros. Deus ilumine a mente de todos os senhores. Voltando agora pra meus guerreiros, como é que tá o andamento do concurso? A T1 está acelerada. As coisas estão acontecendo. Não parou em momento nenhum. O lockdown, pandemia, nada parou. Os exames pré-admissionais foram realizados. Agora o pessoal tá na fase chata. Muitos já estão aptos, só aguardando a matrícula no curso de formação. E os outros agora estão na fase de recursos, né? E ainda prestar alguns exames pré-admissionais. Mas breve sairá o resultado final. E aí sim, nós teremos o número exato de pessoas que ficaram pelo caminho. Mas não interessa pra gente isso. Não interessa porque eu tenho certeza que o governador e o comandante vai atender a todos os senhores. É só vocês pegarem ali e sempre tá conversando nesse mesmo estilo, né? Pedindo a mesma coisa, mostrando pra eles que não são mais 700 e lá vai fumaça. São menos, bem menos, porque muitos é pra repor aqueles que não estão. E eu digo a vocês, o governador já deu carta branca aí ao comando. Então eu acredito que está mais próximo do que nunca que todos os homologados serão convocados. A gente vai mudar essa camisa aqui de merecem ser convocados para serão convocados, né? Porque tá tudo andando, tá tudo andando direitinho. Gente, agora não é o momento. Pessoal, o Silvio era hora de fazer movimento, não sei o quê. Não. Vamos aguardar a etapa que está sendo feita dos recursos. Aí sim, quando sair a convocação para a matrícula no curso de formação, aí nós todos aí vamos começar a já pedir para que a T2 seja convocada para os exames pré-admissionais. Lógico, se a turma vai ficar para entrar em setembro, dezembro, janeiro de 2022, não importa. O que nós estamos pedindo é que vocês sejam convocados, mesmo que os exames sejam em setembro. A entrega dos exames em setembro, a entrega dos documentos em setembro, não importa. Nós só queremos é que todo mundo tenha paz e acabe essa angústia que os senhores sejam convocados. Gente, os vídeos vão seguir aí. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Não esqueçam, todos homologados merecem ser convocados. Todos homologados merecem ser convocados. Galera, valeu, caveira! Todos homologados merecem ser convocados. Todos homologados merecem ser convocados. Todos homologados merecem ser convocados. Amor! Olá, pessoal. Estamos aqui na frente da Secretaria de Segurança Pública. O movimento está todo aqui. o governador e o coronel já chegaram. Estão fazendo, mostrando todas as viaturas que serão entregues. e aqui estão seus colegas representando vocês todos os 2.100 guerreiros que faltam ser convocados aí. Os 1.700 da PM e mais os 400 do bombeiro. Aqui a turma está toda por vocês. Tem pessoas até de 2012 aqui. Também tem guerreiros da T1 que vieram dar um reforço. gostaríamos que tivessem muito mais pessoas mas a missão está sendo cumprida por esses guerreiros aqui. E o importante é que estamos sendo vistos e em breve a gente tem certeza que nossos documentos serão lidos e que todos aqui poderão ser ouvidos. Então gostaríamos que muitos de vocês viessem a chave alguém está com a chave aqui e aprovados tá aprovados não convocados em concursos da Polícia Militar e Bombeiros fazem hoje doação de sangue na Fundação Imóvel é pra lá que a gente vai ao vivo com ela cadê Lícia Fotinelli pra brilhar no telão do QVP agora sim brilhando com talento e beleza no telão do QVP Lícia Fotinelli bom dia bem-vindo ao programa Bom dia Casimiro bom dia bom dia a você e a todos olha só uma ação super importante viu Cazé aqui comigo estão os aprovados no concurso da PM e também dos bombeiros são cerca de 1.700 pessoas que foram aprovadas no concurso de 2019 só que até agora não foram chamados por isso hoje eles resolveram se reunir hoje estão fazendo a doação de sangue mas é uma forma de chamar a atenção das autoridades já vou conversar aqui com o Vitor desde cedinho viu Cazé eles estão aqui desde as 9 horas da manhã já fizeram muitas pessoas já passaram já fizeram suas doações já até não estão mais aqui mas muita gente tem contribuído é uma ação importante ao mesmo tempo é uma forma de vocês trazerem de novo esse assunto né bom dia a todos justamente viemos aqui fazer esse ato solidário porque a polícia militar ela está com a parceria com a Emoba então viemos aqui doar sangue e também viemos nos movimentar para que sejamos convocados porque fizemos a prova em 2019 somos em torno de 1.700 aprovados aguardando para serem convocados entendeu e também somos desempregados somos pais de famílias precisamos trabalhar então pedimos senhor governador queremos um cronograma nos ajude somos aprovados querendo contribuir com a população agora a gente tem uma parte aqui do pessoal que está aqui fora mas tem gente também lá dentro que está doando vamos entrar para a gente mostrar também porque é importante a gente falar também sobre a doação de sangue é um ato que é muito valioso que pode salvar inclusive até 4 vidas exatamente muito bom dia a casimira todos que nos acompanham exatamente como a Alícia falou estamos fazendo aqui essa doação porque é muito importante essa doação nesse momento tão delicado que é o momento da pandemia o imóvel está precisando de doação de sangue então fica aqui o apelo para que também está em casa pode vir eles seguem todos os protocolos de saúde de higienização de distanciamento de não aglomeração e é muito importante a doação esse grupo que está aqui a gente se mobilizou mas é importante que toda a população baiana inclusive temos até um grupo em Feliz Santana que está também realizando esse mesmo ato lá no Clarice São Andrade e é isso pessoal vamos doar sangue e salvar vidas agora professor Ju Silvio aqui a gente tem mostrando aqui na camisa todas as etapas que esses concursados já passaram não é isso? isso mesmo ontem fez 21 meses que eles o concurso foi autorizado e eles começaram a lutar por esse concurso estudaram fizeram a prova objetiva foram aprovados na prova objetiva conseguiram a nota de corte uma nota de corte altíssima acima de 80% em algumas regiões foram aprovados na redação foram aprovados na prova discursiva passaram pela época da identificação e são 21 meses muito fazendo estar como motorista aplicativo entregador e alguns estão passando necessidade inclusive para fazer o psicoteste que teve agora avaliação psicológica dormiram 38 dentro de uma empresa que eu tenho precisaram dormir porque não tinham onde dormir e eu comprei passagem tenho todos os documentos de 71 candidatos então nem passagem pessoal tem graças a Deus eles fizeram doações estão compensando agora mas é muito triste a situação que esse pessoal vem passando e a polícia militar precisa realmente desse efetivo que a polícia perdeu em torno de 2.100 homens nesses últimos dois anos cerca de 1.700 concursados pessoas que foram aprovadas já isso que passaram por todas as etapas e que realmente merecem serem convocados não é alunos que não tiveram redação corrigida da lei outra coisa não são merecedores mesmo tiraram notas altíssimas e a gente pede carecidamente ao governador Rui Costa ao comandante coronel Paulo Cotinho ao comandante do bombeiro coronel Alisson Machesini que o mais rápido possível convoque esses candidatos porque eles realmente estão passando por problemas incríveis e a gente chegou aqui para mostrar também que o pessoal está participando veio doar é uma atitude realmente que é importante a gente gosta de reforçar isso porque nesse momento da pandemia as doações infelizmente acabaram caindo o pessoal às vezes fica receioso de sair de casa e aí é importante a gente ressaltar e a gente mostrar esse tipo de atitude vou conversar com Carla que é assistente social que trabalha aqui na fundação